Já estão abertas as inscrições para a terceira chamada do edital 2015 do programa Mais Médicos. Podem se candidatar os profissionais de saúde com registro em um dos conselhos regionais de medicina do Brasil. Ao todo, são 930 vagas em 530 municípios e 10 distritos indígenas. As inscrições devem ser feitas pela internet até às 8 horas da noite desta quarta-feira, dia 18. Os médicos participantes dessa chamada vão se apresentar nos municípios entre os dias 23 e 27 de março. A previsão é que eles comecem a atuar em 6 de abril.